Bom pessoal, para nossa aula de hoje nós vamos fazer o passe, certo? O passe nada mais é do que o movimento passado, o próprio nome diz ele, passe. Nós chamamos também de lamber, então o passe é um movimento como se ele fosse lamber a minha perna de base. Então vamos começar primeiro na sexta posição, tá? E com a perna direita eu vou fazer o passe andedã, que é andedã, paralelinho nesse caso, né? Andedã tudo aquilo que é para dentro, certo? Então nós vamos começar lá, vou subindo no passe, lamber a minha perna de base e desci. Lembrando só uma coisa, vou mostrar para vocês aqui de lado. O passe, assim que meu pé sai do chão, eu preciso esticar ponta, eu não posso fazer isso aqui com meu pé, a chave solta, tá? Então na sexta posição, eu começo a fazer o passe, eu vou esticando meu pé. Ele sobe completamente esticado lá em ponta e depois volta, ok? Então vamos lá. Sexta posição, nós vamos fazer ele. Passe, desceu. Aí na hora que eu desci, eu vou abrir primeira, certo? E agora eu vou fazer o passe andedã, que é tudo aquilo que é para fora. E a mesma coisa que eu passei, ó, só a pontinha do meu dedão encosta lá na minha perna de base. E passe, e desceu, fechei sexta, ok? Então comecei na sexta, fiz passei andedã, desci, abri primeira. Passe andedã, desci, fechei sexta, ok? E a terceira vez, nós vamos fazer juntos o andedã e o andedã. Então eu fiz passei andedã, abri andedã, sem mexer com o pé de base, tá? Voltei andedã e desci, ok? Então nós vamos fazer três vezes. O primeiro é, recapitulando lá do início, tá? Eu fiz passe andedã, desci na sexta posição, abri primeira posição dos meus pés. E passe andedã, encostando só a pontinha do meu dedão até chegar ao lado do meu joelho. E sexta posição. E passei andedã, abri andedã, fechei andedã e desci. E finalizamos lá do direito, certo? Agora, lado esquerdo, mesma coisa. E passei, desci, abri primeira, passei, desci, fechei na sexta, passei, abri andedã, fechei andedã e desci na sexta, ok? E após repetir, lado direito uma vez, lado esquerdo uma vez, vamos repetir de novo lado direito e depois lado esquerdo. Então, mais uma vez eu faço. Passei, desci, abri primeiro, passei, fechei o joelho de base, desci, fechei na sexta, passei, abri andedã, pensem no quadril. Andedã e desci, última vez com a esquerda, passei, desci, primeira, passei, desci, fechei sexta, passei, abri andedã, fechei andedã e desci. Passei, desci, abri andedã e desci. Passei, desci, abri andedã e desci. Passei, desci, abri andedã e desci.